Essa é uma pesquisa que vai testar a eficácia e a segurança do plasma de pessoas que tiveram Covid e se recuperaram no tratamento de pessoas que estão com a doença ativa. Então a parte que cabe ao Hemocentro é de fazer a coleta do plasma, através de uma doação especial do sangue desses doadores, o processamento, a separação da parte do sangue que nos interessa, que é o plasma, é a parte que tem as proteínas e os anticorpos, ele é feito com uma transfusão do plasma, então o plasma é infundido no acesso venoso em uma dose única, mais ou menos 250 a 300 ml de plasma, que contém anticorpos contra o vivo, o novo coronavírus. Então é uma infusão única que a gente faz. E esses pacientes que recebem o plasma, eles são monitorados. A gente faz a quantificação do vírus antes e posteriormente a transfusão e os outros sinais vitais, os critérios de gravidade para a gente depois poder comparar isso com as pessoas na mesma situação que não receberam plasma e avaliar se essa terapêutica aumenta a capacidade de recuperação. Uma doação vai permitir a transferência, a transfusão para dois pacientes. E cada doador pode fazer essa doação mais vezes, mais do que uma vez, até quatro vezes em dois meses. Portanto, um único doador que se recuperou da COVID pode beneficiar até oito pacientes. Como eu sou médico, eu trabalho no hospital, provavelmente foi contar com os pacientes. E como eu tenho, como eu sou na equipe de intubação, que é a equipe que mais fica em contato com aerosóis dos pacientes, então provavelmente foi lá que eu devo ter pegado a COVID. Bom, quando eu fiquei sabendo que ia ter esse estudo, eu acho interessante, eu já estou empenhado em tentar ajudar o máximo que eu posso com o pessoal que tem COVID e tudo, e quando eu vi esse estudo, eu achei interessante e me montaria para fazer parte desse estudo para ajudar no tratamento, se for possível. A ideia é que realmente que funcione, que os anticorpos façam efeito no tratamento desses pacientes. Acredito que inicialmente os pacientes mais graves que eu quero fazer, mas a ideia é que seja realmente uma etapa, uma ajuda no tratamento desses pacientes, um auxílio.